Estamos aí iniciando o nosso programa pela web rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra e nós queremos dar uma boa noite ao meu amigo, a minha amiga, o meu irmão, a minha irmã que estão aí na audiência da nossa web rádio Estação da Luz, a sua rádio, como nós falamos, que emana paz aqui de Natal para todo o Rio Grande do Norte e a web rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emmanuel, do pronto-socorro espiritual Fabiano de Cristo, do pronto-socorro espiritual Maria do Pão, do grupo caritativo São Francisco de Assis e lógico, do movimento espírita aqui do Rio Grande do Norte e como vocês já estão vendo aí na tela do Facebook, né? Vamos trabalhar hoje mediunidade e tecnologia com o nosso querido irmão amigo lá de Sorocaba, do Centro Espírita Joana de Ângeles, de Sorocaba, de Ubatuba, né? São Paulo e também da web rádio Sementes da Boa Nova, o nosso irmão Flávio Mazei, pela segunda vez vindo ao nosso programa e queremos agradecer de todo o coração a sua participação aqui no nosso programa Estação da Luz e a nossa web rádio Estação da Luz. Muito obrigado, meu amigo velho. Boa noite, Tavares, boa noite aos nossos queridos ouvintes, né? Da Rádio Estação da Luz, é sempre uma alegria participar aí do programa, também uma responsabilidade, né? Porque sabemos que os meios de divulgação pela internet, eles atingem proporções que a gente ainda desconhece. Portanto, a responsabilidade aumenta e por isso, para nós, é um grande prazer e que possamos aí estar à altura do programa do meu querido Tavares. Meu amigo, Mari, uma coisa que eu adorei é justamente o tema que você escolheu, né? Média Unidade e a tecnologia, porque hoje, de uma forma geral, né? Nós estamos embarcados, vamos dizer assim, com a tecnologia nas nossas casas espíritas. Nada melhor do que um tema desse para esclarecer muitas coisas. Mas como nós somos uma rádio espírita e um programa espírita, nós vamos começar com a prece. Se você me permitir, eu gostaria de fazer a prece de início e o amigo faz uma leitura, seja do evangelho, um tema espírita, para que a gente possa, né? Vamos dizer assim, como dizia um amigo nosso, para que a espiritualidade possa adentrar, flutuando, trazendo os ensinamentos através da sua verba. Então, eu quero convocar a todos os nossos ouvintes pela web rádio, Estação da Luz, os nossos internautas pelo Facebook da Estação da Luz, para que possamos ter, nesse momento, de um final de semana, um ciclo que se fecha, para que amanhã, imediatamente, ao romper da aurora, um novo ciclo venha a se iniciar, como se fosse uma infinita reencarnação. E cada dia, através da renovação do amor e da paz que Jesus de Nazaré nos oferta, nós possamos encontrar o caminho que há tanto tempo procuramos. Mas vemos, no final desse caminho, um farol de luz a esse farol é Jesus. E a luz desse farol nos mostra uma estrada, um caminho, em que o evangelho de Jesus é por onde nós devemos trafegar. uns vão a pé, outros de barcos, de trem, de carros velozes, uns param no caminho, outros deixam para depois, uns se apresentam mais rápido, uns vão sozinhos, outros vão dois a dois. Mas o mestre sempre está de braços abertos a nos esperar. Seja de que maneira for, seja de que forma for, a nossa meta, o nosso alvo, é Jesus de Nazaré. Seja conosco, Senhor, e permite que, em teu nome, Jesus, mas, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai amantíssimo, nós possamos iniciar o nosso programa Estação da Luz, com muita paz, muita harmonia, solicitando ao irmão... Minha gata veio aqui rezar comigo, meu amigo. O nosso irmão Márcio. Ô, gata danada! Para que ele possa, Mário, fazer a prece, a prece, não, comentário do evangelho. Eu estou aqui, de olho fechado, quando eu abro o olho, está a gata, minha gata, me cheirando e me... Ah, que coisa linda e maravilhosa. Pena que eu estou sem câmera, mas seria algo muito interessante, seria. Já é a bênção do plano espiritual aí. Então, eu peguei um trecho do Palavras da Vida Eterna, do item 43, que é Na Mediunidade. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo, né? Segundo Epístolo Coríntios. Utilizando as faculdades mediúnicas de que fostes dotado, não ouvides que funcionas à guisa de refletor, cujo material de estrutura nada tem de comum com a luz que retrata. O espelho, seja de metal ou de vidro, detém os raios solares sem comungar-lhe a natureza e o fio simples transmite o remoinho eletrônico sem partilhar-lhe o poder. Entretanto, se o espelho jaz limpo, consegue reter a bênção da claridade e se o fio obedece à inteligência que o norteia, converte-se em um portador de energia. Assim também a mediunidade pela qual, sem maior obstáculo, te eriges em mensageiro destrução e refazimento, esperança e consolo. Através dela recolhes o influxo da esfera superior, sem compartilhar-lhe a grandeza. Mas se guardas contigo humilde e correção, converte-as no instrumento do socorro moral de muitos. Todavia, assim como às vezes o espelho se turva e o fio se rompe, exigindo reajustamentos, também a força mediúnica em tua alma é suscetível de rupturas diversas, reclamando o trabalho restaurativo. Não te afastas assim ao desânimo ou à negação, se essa ou aquela dificuldade aparecer na obra de intercâmbio. O erro no clima da sinceridade é sempre lição. Afervora-te no trabalho do bem e recolhe-te à humildade do aprendiz atencioso e vigilante, gastando severidade contigo e benevolência para com os outros. Porque qualquer dom da luz divina na obscuridade do ser humano, qual se expressa na conceituação apostólica, é um tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, Tavares, esse é um alerta... Que belíssima mensagem, né? Sim, para todos nós, dizendo que a nossa mediunidade, no fundo, não pertence a nós, né? Ela é simplória e deve ser como vaso de barro para não contaminar as benesses que o plano espiritual nos dão e nós, como médium, somos portadores, né? É verdade. Muito bem, meu amigo. E o que levou... Aí, deixa eu começar aqui com a pergunta, e eu achei interessante, não só a parte amarela, né? Que eu observei aí a mediunidade e a tecnologia, e você bota aí, né? Em branco, novos paradigmas. E aí, o que é que essa tecnologia, essa mediunidade, desculpa a expressão, tem a ver uma coisa com a outra? Não estraga aí a sua verba e seus conhecimentos, meu amigo Mário. Reparando aí na nossa imagem, né? Nós temos uma imagem em três dimensões, o nosso mestre leonês de Kardec. Essa imagem, ela foi feita num programa de digitalização em 3D de última geração, né? Então, ela nos traz o nosso Kardec de uma forma bem moderna, contrastando, né? Com a possibilidade de o que é do passado estar hoje presente, mas de uma forma atualizada. E, na sequência, uma moça, né? Com o tablet na mão, mostrando aí a usabilidade que a tecnologia nos permite. Se a gente for observar bem, Tavares, a mediunidade, né? Ela vem sofrendo processos, através da história, modificando com o advento da própria tecnologia. A gente chama a tecnologia, Tavares, apenas as coisas relacionadas à computação, né? As coisas relacionadas à modernidade. Mas, na verdade, o termo tecnologia, ele é muito mais amplo, né? É, como dizer, um pouquinho bem mais amplo, né? Como dizia um amigo meu, né? A gente pode começar lembrando que, por exemplo, o descobrimento do fogo, né? Foi o primeiro instrumento, vamos dizer assim, tecnológico do homem para a modificação do seu bem-estar. Então, a referência que nós temos de tecnologia hoje, ela é muito simplória. E, na verdade, a tecnologia vem acompanhando a humanidade de priscas eras. À medida em que ele vai descobrindo novos instrumentos, novas oportunidades, ele vai melhorando esse processo. Mas eu queria, antes de começar a falar sobre isso, dizer o seguinte. A ciência e a religião, né? Como está aí na nossa mensagem, elas são duas alavancas do desenvolvimento humano. Uma revela as leis materiais e a outra as morais, né? Mas, no fundo, Otavares, todas elas, elas vêm de Deus. Então, não há como ter uma contradição entre as duas se as duas têm a mesma origem. A mesma origem. Não é verdade? E nós percebemos que, durante algumas fases da humanidade, né? Elas acabaram tomando caminhos opostos. E esses caminhos opostos entre a ciência e a religião nada mais aconteceu devido a ideias, a filosofias humanas que até o presente momento não conhecem, vamos dizer assim, essas duas vertentes com uma profundidade. Se a gente for observar os antigos pramanes, os antigos egípcios, né? Eles eram os sacerdotes e, ao mesmo tempo, os homens da ciência. E, durante um bom tempo, né? A ciência e a religião andaram de mãos dadas. Mas, após determinados episódios da humanidade, principalmente com a chegada do obscurantismo, né? Na Idade Média, houve uma divergência muito forte. E essa divergência fez com que ela se afastasse. Mas, elas tenderam a voltar novamente, graças a Deus. E, principalmente agora, né? Com o advento da física quântica e outros postulados físicos, elas estão voltando. Não sei se você sabe, Otavares, mas muitas universidades de medicina hoje têm cadeiras oficiais de estudo de espiritualidade. Nós falávamos, antes, em off, do professor Severino Celestino, e ele, na Universidade aqui da Paraíba, ele tem, justamente, uma matéria sobre isso, né? Sobre a ciência e a religiosidade, né? No slide anterior, eu fiz rapidamente, para vocês terem uma ideia, que a religião, ela evoluiu num processo, né? Nós tivemos, anteriormente, aí, o conhecimento, muito que rudimentar da divindade, né? Ela começou, de alguma forma, a adorar os chamados vários deuses, traduzindo no politeísmo, né? E a própria evolução do homem foi dando subsídios para que ele começasse a compreender a religiosidade de outra forma. E o primeiro episódio que a gente pode considerar como evolução dentro disso foi a adoção do chamado monoteísmo, com Abraão, lá na cidade de Ur, né? E depois, nós temos aí, também, o rei Akhenaton, o faraó, né? Egípcio, que, contemporaneamente, com Moisés, também adotaram o chamado monoteísmo. E, veja, do politeísmo para o monoteísmo, houve o quê? Houve uma evolução, né? Uma evolução na compreensão, uma evolução na significação da divindade entre nós, né? E, na sequência, nós tivemos aí a vinda do Cristo, com a sua revolução, porque, até então, era considerado o Deus, um Deus temeroso, um Deus dos exércitos, né? Um Deus que visita até a quarta e quinta geração. E, um Deus que priva determinados povos e dá a outros, né? Alegrias. Então, um Deus imparcial, não é verdade? Mas, com a vinda do Cristo... É como dizia um amigo meu, um Deus muito humano, né? A visão antropomórtica da divindade, né? Mas, aí, vindo o Cristo, ele já dá uma outra conotação, né? Ele coloca um Deus, um Deus de amor, um Deus de virtudes, um Deus que ama a todos indistintamente, que perdoa. E isso já foi um choque, não é verdade? Um choque tão grande que o Cristo até acabou crucificado, não é verdade? E, aí, na sequência, há a evolução, também, do contexto divino, com o advento de determinadas filosofias. Mas, foi com a vinda do chamado Consolador Prometido que ele cria, então, uma nova forma de se compreender, né? E, se a gente for reparar, Tavares, o Espiritismo aparece em que época? Ele aparece em pleno iluminismo, não é verdade? É uma época, pelo próprio nome, né? O período das luzes, onde a arte, onde a ciência, a filosofia... Havia uma ebulição, vamos dizer assim, né? Muito grande em todos os setores da humanidade, com real destaque para a ciência, né? É verdade. Nós temos, no campo da arte, Miguel Ângelo, né? Beethoven, Bach, trazendo pinturas maravilhosas, composições artísticas fenomenais, né? Nós temos, no campo da filosofia, ideias novas, nós temos Voltaire, Rousseau, com ideais de fraternidade, liberdade, igualdade. E, no campo da ciência, como você falou, que foi o ápice, né? Desde o microcosmo, com a criação e o aparecimento das ideias de Lavoisier, né? Falando sobre esse microcosmo, e terminando com Newton, a respeito do macrocosmo, com as leis, né? Gravitacionais, universais, Kepler, e assim por diante. Então, veja, há, dentro de um contexto maior, uma organização. Essa organização, nós sabemos que é por parte do Cristo, né? Que vai estabelecendo diretrizes e momentos certos para o aparecimento desta ou daquela virtude, desta ou daquela ciência, desta ou daquela filosofia. E isso é bem interessante, porque agora, o Tavares, nesse momento em que vivemos a pandemia, né? E como eu lhe falei, que esse é um tema propício para essa época, porque nós estamos vendo aí uma renovação de muitos paradigmas, né? Não só religiosos, mas científicos também. Um breve histórico da evolução da ciência, né? Nós temos a descoberta do fogo no paleolítico inferior, a idade do sílex no paleolítico médio, a idade do bronze no neolítico, o espiritismo científico grego com Aristóteles, depois a China inventando a bússola, a pólvara, o papel, e a própria Igreja Católica, no início, estabelecendo um novo método de educação, né? Criando a primeira universidade. Veja que interessante, né? É a religião que basicamente cria a ciência, né? Ou dá um apoio muito grande, né? A ciência, né? É verdade. E ela, no início, foi criadora de ideias, de instrução, né? A respeito, introduziu a aritmética, introduziu vários estudos no meio religioso através da criação da universidade, né? Então, a Igreja, no seu primeiro momento, ela teve esse papel importante. E nós podemos considerar a Galileu o primeiro cientista, né? Inaugurando aí a ciência clássica. E aí, fechando no ápice com Newton, o iluminismo, né? O mais interessante, Otavares, é que também a comunicação, ela aprimorou-se. Porque, se a gente for observar, a primeira forma de comunicar-se na história foi qual? A tradição oral, não é verdade? Falava, Bruno, sobre as coisas. É o livro, como é? O Corão que nos diga, né? Que, durante muitos anos, tanto o Talmud como o Corão era uma tradução, uma tradição oral, né? Verdade. Mesmo com a escrita, né? Mesmo que já tivesse a escrita. Bem interessante essa sua pesquisa. Muito interessante. E aí, na sequência, nós tivemos aí as primeiras pinturas rupestres, né? Já mostrando uma certa atividade cultural. Porque era necessário deixar um legado, né? Deixar para a posteridade uma arte, uma forma de comunicar-se. Então, as pinturas rupestres tiveram ali também um princípio muito importante. Na sequência, né? Os babilônicos criaram aí a escrita cuneiforme, que também foi um marco, um divisor de águas, para que, através dessa escrita, pudesse ficar legados, né? E aí, houve um aprimoramento com a escrita hieroglífica dos egípcios, que também criaram o chamado papiros, né? Papiros era feito de um vegetal que dava ali à beira do rio Nilo, né? E que foi muito importante, porque também os papiros, eles foram passados de mãos em mãos. Então, era uma forma da comunicação se perpetuar. E a gente sabe que os papiros, de alguma forma, eles tinham um tempo de duração, né? Mas, mesmo assim, eles fizeram a história nesse contexto. E depois, mais para frente, teve aí a criação da imprensa, no século XV, com o alemão Gutenberg, que também é um divisor de águas, que a partir disso começou-se a imprimir. E essa impressão era feita em larga escala. E, a partir disso, a própria igreja se beneficiou com isso, com o quê? Com a edição de bíblias, né? A partir do momento da criação da imprensa, a igreja se beneficiou porque ela começou a editar livros em larga escala. E isso fez com que houvesse aí a disseminação da filosofia católica, né? Ô, Mário, eu só queria fazer um adendo aí. O século XV quer dizer 15 séculos depois de Jesus. Não é isso? É. A minha filosofia matemática não está errada. E eu estou observando aqui que, desde a criação da escrita, porque com a escrita é que começa a história de uma forma geral, até a imprensa só da nossa era, 15 séculos. Vamos botar mais uns 10 para lá, ver quanto tempo, desde que o homem começou a escrever alguma coisa, até que ele pôde colocar aquilo ali e levar para a posteridade. Foi um longo caminho, né, meu amigo? Um longo caminho. Vendo assim... E friso bem, sobre o auspício divino, isso é, sobre a éste do Cristo, coordenando pontos certos para a vinda dessas invenções. Na sequência, nós temos a fotografia, pelo francês Joseph Nipsey, que foi muito importante também porque passou-se a registrar imagens, né? Porque também as imagens, ele tem um papel fundamental na nossa memória, né? As imagens ficam registradas e também elas dão uma espécie de aporte intelectivo para que a gente consiga registrar fatos. Então, a invenção da máquina fotográfica foi importantíssima, né? Depois, nós temos a criação do cinema com os irmãos Lumière em 1895, que a partir dessa data histórica também inaugurou-se uma era na arte, né? E na sequência, nós tivemos o rádio. Veja que interessante, né? O cinema foi criado antes do rádio, né? Do rádio. E você vê que um quase em cima do outro, enquanto um levou, vamos supor, quase 20 séculos para ocorrer, quando chegou o momento certo que Jesus disse assim, o menino já pode começar a fazer traquinagem, veio tudo muito um em cima do outro, né? É. Foi a correria, né? Que o período do iluminismo, vamos dizer assim, permitiu, né? Você vê a diferença que foi antes do período iluminista e depois, né? Foi um grande divisor de águas o iluminismo, né? E aí nós temos a televisão em 1922, pelo americano, o Filo Farnsworth, e o computador ENIAC, Tavares. É. ENIAC. Era uma sala e mais um bocado de sala para ocupar o bichinho. O bichinho pesava 30 toneladas, meu querido. Sabe o que é isso? 30 toneladas de computador. Então, mas foi um avanço importantíssimo. Ele calculava a trajetória dos foguetes, dos mísseis na guerra, né? Ele iniciou-se no início da Segunda Guerra Mundial com o propósito de calcular aí as rotas dos foguetes do inimigo, né? Então, ele teve uma importância muito grande. E, na sequência, nós tivemos aí a criação da internet de uma agência americana, né? E que depois, associado com determinadas universidades, criaram aí um protocolo chamado protocolo TCPIP, né? Seria um protocolo de comunicação sobre IP. E que foi muito importante porque, a partir da criação da internet, houve um boom a respeito da comunicação, né? Nós podemos considerar as comunicações antes e depois da internet. Da internet. As comunicações com o rádio que já existiam nessa época, elas eram limitadas. Porque o rádio, Otavares, ele tinha um limite de distância, né? As suas ondas, eles chegavam a determinada distância. E já com a criação da internet, é óbvio que não foi num primeiro momento, mas com a criação da internet, se estabeleceu a grande rede mundial, né? A World Wide Web, que eles falam. E, a partir disso, então, o mundo ligou-se online, né? Então, essa comunicação foi muito importante e, principalmente, com a criação da internet. Muitos falam... Eu tenho uma pessoa aqui de certa idade que a gente fala nas redes, né? Da internet, liga, aí ele diz assim, estou de brincadeira, soli, se a gente conseguir isso tudo com a rede, quando a gente tiver uma cama, menino, a gente vai longe. E aí, em 1983, criou-se o conceito multimídia, né? Que é justamente o que impera hoje. Hoje, é possível a gente mandar vídeo, mandar áudio, é possível criar hiperlinks, né? Com hipertextos, e fazer tudo numa coisa só. Veja bem, você está na internet, mandando áudio, mandando vídeo, mandando texto, mandando essa, essa, vamos dizer assim, tirinha que aparece embaixo, né? Mensagens. Essa mensagem é uma espécie de algoritmo, uma programação. Então, tudo isso unido é o chamado conceito multimídia, né? Multimídia. E é isso que realmente deu toda a diferença para o meio da comunicação. Porque uma coisa é só a gente falar e a pessoa escutar do outro lado. Outra coisa é a pessoa falar, ver, né? Interagir com emotions, com outras coisas. Então, esse conceito de multimídia, ele veio, assim, de uma forma revolucionária, e isso só foi possível com todos esses antecedentes históricos que foi acontecendo, né? Muito bem. Eu só queria fazer um adendo aí, porque o espírito perguntador parou aqui. Tu volta aí a tela, por favor, só um pouquinho, por gentileza, porque, lógico, você está falando aí dos meios de comunicação, mas eu queria saber de você se as pinturas de alguns pintores, principalmente a partir do século XV, elas também não se viram como, vamos supor, como marca enquanto a fotografia e o cinema não chegavam. Eu esqueço o nome do pintor aqui do Brasil, mas que ele esteve aqui pintando o Brasil, sem o qual nós não teríamos noção nenhuma como era o Brasil de 300, 400, 500 anos atrás. Isso também, de uma forma geral, essas pinturas também, podem também se vir como um meio, se via como um meio de comunicação, as fotos, as pinturas dos reis, das rainhas que chegaram até hoje, mandaram hoje para a gente uma foto da filha do Pedro I, da Maria, de alguma coisa aí, muito real. Isso também, dentro da sua visão, seria também uma tecnologia dentro desse grande panorama? Então, antes da invenção da fotografia, o que existia visualmente? A pintura. E a pintura passou por diversas modalidades. E nós tivemos no impressionismo, a expoência máxima da pintura. E tanto é que esses pintores impressionistas foram os que mais, de alguma forma, tiveram sucesso ao longo da história, principalmente pintando reis, pintando a alta aristocracia, a monarquia, enfim. Você disse aí de Dom Pedro I, mas foi Dom Pedro II para o Brasil o maior incentivo à arte. Ele trouxe muitos professores, ele criou a Academia de Belas Artes, ele trouxe professores de balé, enfim, foi o grande incentivador da cultura no Brasil. E o próprio Dom Pedro II, ele foi pintado, foi muito pintado por vários pintores aí, porque na época ainda não existia a massividade da fotografia. Ela já tinha sido inventada, mas ela ficava só em determinados núcleos, mais, vamos dizer assim, nobres. Então, a arte, como você falou, era que fazia esse serviço que mais tarde ficou aí pela fotografia. Eu quero lhe pegar aqui, desculpa interromper mais uma vez, eu quero lhe pegar aqui para depois você fazer um estudo sobre o Pedro I, que muitos avanços tecnológicos, ele avalizou e também chegou junto com o dinheiro. Isso é uma coisa esquecida pelo povo brasileiro, a missão de Pedro II a nível de Brasil. A gente poderia depois dar uma estudada sobre isso. Vamos lá, evolução dos computadores. Eu queria o maior prazer de falar em Dom Pedro II, porque eu sou fanzíssimo dele, estou estudando a frente dele. Olha aí, então... No momento, eu estou recebendo uma obra mediúnica que também fala dele, então eu teria o maior prazer de falar sobre isso. Ah, maravilha. Voltando aí à evolução dos computadores, rapidamente, antes da gente entrar no cerne aí da nossa discussão, como eu lhe falei, o primeiro NA aqui em 1943, ele pesava 30 toneladas, ele tinha a capacidade de fazer 5 mil processamentos por segundo, que hoje isso é ridículo, se a gente for pensar. Então, já pulando, que os computadores foram passando por diferenças na sua construção, na sua arquitetura, usando aí um código de máquina e softwares diferentes, e chegamos até a quinta geração de computadores, que hoje é a chamada computação quântica, integrada aí à nuvem, que a gente tanto fala e muita gente não sabe a respeito da nuvem. Mas o mais importante disso, Tavares, é esse processo vai ser muito rápido. E esse processo foi muito rápido por causa de uma lei que um engenheiro da Intel chamado Gordon Moore profetizou em 1965. Veja só, ele disse que o poder de processamento dobraria a cada 18 meses. E isso realmente tem acontecido até hoje. Foi uma profecia que ele fez, acabou sendo uma lei. E hoje, só para você ter uma ideia, Tavares, um processador de um celular o mais moderno que existe é o Snapdragon, que foi feito em 2017, ele pesa só 180 gramas, meu querido. Ele tem 1 gigabyte de processamento por segundo. Veja a diferença do ENIAC, que pesava 30 toneladas e ele tinha só 5 mil processamentos por segundo. Isso é um absurdo, não é verdade? E eu fico só pensando, meu amigo, que daqui para adiante, a coisa, esses 18 meses, cada dia vai diminuir mais, porque é a coisa, não tem mais como você voltar em relação à tecnologia ou avanço e também aos assuntos da religião. Sim. Mas o mais incrível, Tavares, é que isso tudo já existia e de uma forma ainda muito mais avançada no plano espiritual. chico Xavier que o diga, né? Essa é a questão que nós vamos entrar agora, né? Aos nossos olhos daí, porque o que a gente acabou de ver já é um espanto, na verdade, com essa evolução da tecnologia em poucos anos, né? Essa condição aí de evolução da humanidade, mas no campo espiritual isso já era uma realidade há séculos atrás, né? Então, nós vamos começar a observar justamente isso, né? E em relação a isso, gente, muitos espíritas, infelizmente, eles têm algum preconceito ainda a respeito da existência de cidades, De colônias no mundo espiritual, das regras, da governança, das casas, enfim, né? Eles têm muita dificuldade em aceitação em relação a isso, porque, no fundo, eu acredito que seja uma herança do passado, né? Onde, filosoficamente, religiosamente, pensava-se apenas num paraíso, associando o paraíso, por exemplo, à natureza, né? Há formações de natureza, nuvens, há situações, assim, não localizadas, mas tem o contexto, vamos dizer assim, da cidade, das civilizações. Então, ficou isso meio que no inconsciente coletivo das pessoas, e o espiritismo vem nos trazer justamente ao contrário, né? Que a vida, em sua pujência, em sua principal atividade, ela inicia no plano espiritual. O plano espiritual é a matriz, né? É a origem de todas as coisas. E aqui, o plano material é o xerox, muito mal feito, né? É um facsímile muito mal condicionado da espiritualidade. Então, se aqui nós temos aí cidades, né? de alguma forma, habitações, instrumentações, por que não haveria na espiritualidade? Essa é a pergunta que fica. E essa pergunta, Otavares, nós podemos responder da seguinte maneira, né? As cidades do plano espiritual, elas também são construídas, sim, por matérias sutis, que no fundo são modificações da matéria elementar ou fluido cósmico universal, como encontramos lá essa nomenclatura na codificação. e essa matéria, ela é modificada e construída por pessoas, por espíritos especializados, capacitados e por maquinário que a gente ainda não conhece. Então, essa matéria, ela existe e é ela que dá origem a todas as coisas. Se a gente for observar, como é que é, vamos dizer assim, como é que nascem as nebulosas, como é que são os berçários estelares de matéria, não é verdade? Essa matéria também existe no plano espiritual de uma forma mais elementar e que são, vamos dizer assim, manipuladas por mente já, capacitadas para que isso aconteça. Nós temos lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento algumas situações dizendo que nós éramos deuses, não é isso? Sois deuses. Pois então, se somos deuses, o que um deus faz, Otavares? Cria, não cria? É um grande criador. É um criador, não é verdade? E nós também somos criadores, somos co-criadores. Então, por que no plano espiritual as criações não possam existir? por que não pode existir matéria manipulada, construída, conforme a capacidade do construtor, nas construções infinitas que possam existir no plano espiritual? Nós temos construções maravilhosas e construções horrorosas. Agora, qual que é o diferencial? São os seus construtores. Então, se observarmos lá nos vales das sombras, nos umbrais da vida, há sim construções, mas de caráter horríveis, com estruturas completamente disformes, com tonalidades sem vivacidade, e ao mesmo tempo nós temos as construções divinas, magníficas, feitas por mentes mais evoluídas. Então, é uma questão de bom senso, observarmos... E muito bom senso, e muito bom senso, diga de passagem. Pois então, mas infelizmente a gente ainda vê irmãos aí, principalmente na doutrina, que não aceitam essa condição. Enfim, não podemos de alguma forma impor as nossas... Mas se a gente... O Mário, chegou uma pergunta aqui que eu acho bastante pertinente, eu queria colocar para você, se você me permite. Pode ser? Pode, pode. É de um cadeira cativa aqui nós, e eu li aqui, porque ele já botou, eu já botei aqui para tirar ele lá do cor, mas vai lá, ainda vou ler aqui pela Júnia Júnia, aqui de Parnamirim. Grande amigo, imagine o computador do plano espiritual que organiza a vida planetária em todas as suas formas possíveis e imagináveis. Esse tal de dragão aí deve ser um negocinho bem simplório, né? É. Nós vamos chegar aí nessa questão do Júnior, nós já íamos chegar nessa questão do Júnior aí. É uma transmissão de pensamento, como dizia um amigo meu. Mas adiantando um pouquinho, sim, existem supercomputadores lá no plano espiritual que fazem coisas que se nós hoje tivéssemos essa tecnologia, acho que a gente piraria, né? Com essas possibilidades que já existem no plano espiritual. E nós temos aí muitas informações vindas com as mensagens do nosso irmão André Luiz, né? É verdade. O lar, ele foi ditado em 1944. Lá, ele já dizia a existência de um aparelho chamado Aerobus, que é uma espécie de ônibus coletivo, né? Todo em vidro que voa com muita rapidez e serve também para o resgate de desencarnados no plano espiritual. E aí as pessoas param para pensar, mas como pode ter um aparelho que voa no plano espiritual, né? Muita gente não consegue abstrair essa ideia de existir um equipamento aéreo que possa fazer esses voos, né? Ora, nós já temos equipamentos aéreos que já estão fazendo viagens espaciais, atingindo planetas a longas distâncias, né? vencendo aí distâncias, vencendo vários obstáculos e fazendo já a possibilidade dessa permuta, por exemplo. Nós temos algumas sondas que já nos mandam coisas de Marte, né? Que já nos mandam determinadas amostras que já estão sendo analisadas por aqui e isso, se a gente for reparar, é um grande avanço material, mas isso ainda é muito pouco, né? Na espiritualidade, esses equipamentos voadores já existiam há séculos atrás e eles suprem a necessidade daqueles que ainda não têm condição de fazer a sua autolocomoção, né? Nós temos ainda no nosso lar a descrição de um globo cristalino, né? envolvido por inúmeros fios ligados a uma espécie de alto-falante, que é um aparelho, Otavares, que serve para comunicar-se com os encarnados. Olha só que interessante, né? Nós temos a nossa televisão aqui, não temos? Temos. Pois então. Algumas televisões já têm o acesso à internet, né? São televisões que já têm a possibilidade de comunicar-se já com outros aparelhos, televisões que já têm Wi-Fi e assim sucessivamente. Mas lá no plano espiritual há televisões que fazem a comunicação com o plano espiritual. Então nós temos lá na casa de Lisias, por exemplo, esse equipamento que foi utilizado para comunicação com aqueles que já estavam na Terra. Isso, gente, em 1944 ele já estava nos dizendo e essa tecnologia já existia há muito tempo lá no nosso lar. Nós temos no livro Missionários da Luz que foi editado em 1945 um aparelho de condensação do oxigênio, tipo um condensador para promover a defesa das impurezas presentes no ar para os... no fornecimento do ectoplasma que os encarnados fornecem. Então eu sempre falo, Tavares, por exemplo, que numa sala de passes a sala de passes ela tem que ser um ambiente completamente com uma assepsia total, tanto material como espiritual. O campo material lá na nossa casa sempre é bem limpo, é passado produtos, sempre cheirando bem, sempre bem ventilado. Mas no plano espiritual também é necessária a assepsia do campo nas bactérias que proliferam também na área espiritual. E esse equipamento, uma espécie de ozonizador, ele serve justamente para promover essa assepsia, porque quando os encarnados estão ali na sala de passe há a doação do ectoplasma para várias... E esse ectoplasma tem que estar o mais limpo possível. E essa limpeza é promovida por esse aparelhamento. Então, o Centro Espírita Comum também possui essa aparelhagem no campo espiritual que favorece o processo de assepsia que nós não conseguimos enxergar, mas que existe no plano espiritual e que é atuante. André Luiz nos fala dos vibriões, das bactérias, dos vermes espirituais e toda uma gama de impurezas que existe no campo espiritual. Na sequência, nós temos no Obreiro das Vidas Eternas, que foi editado em 1946, um outro equipamento muito interessante que, na época que eu li, eu fiquei chocado. É uma espécie de cabine com uma tela sensível em que André Luiz e mais uns companheiros, eles fornecem, através do pensamento e das orações, um material em que se forma ali nessa cabine, Otavares, uma espécie de paisagem. E essa paisagem era simplesmente para receber um emissário chamado Asclepios, que vinha de um outro orbe. Ele se materializa nesse equipamento. Olha só, quanta tecnologia para que isso possa ocorrer. E aí tem um adendo, eu me lembrei, que ele tira com seus pergaminhos e vai lendo. E é tudo que o pessoal vai querendo. Quer dizer, além da tecnologia em si, tem uma tecnologia moral também fantástica e maravilhosa. você sabe que nós estamos conversando sobre isso ontem numa live que nós estávamos fazendo, que quanto mais evoluído é, a criatura mais simples ela é. Asclepios do que do bolso? Pergaminhos. Pergaminhos, né? Papel, o papiro. Não, deixa de ser o papiro, né? Pois então, papiro com palavras de Jesus, gente. Veja só a simplicidade. Então, olha só, quanto mais evoluído é a criatura, mais tende a simplicidade e as coisas, né? Então, veja que coisa interessante. Na sequência, nós temos nos domínios da mediunidade, que foi editado em 1955, um outro equipamento muito interessante e que muito espírita tem medo de passar por esse equipamento, viu, Tavares? Meu amigo, eu não tenho medo, não, me pelo só. É, não é fácil, não. Esse equipamento, ele é usado principalmente em reuniões mediúnicas para sondar as telas mentais dos médios, as suas vibrações, né? as suas energias para que, de alguma forma, eles possam analisar com mais exatidão o campo vibracional, os pensamentos do que os encarnados estão ali a fazer. Então, esse psicoscópio, ele revela, né, através dessa aparelhagem, o interior da nossa alma, né? a gente teria coragem em determinados momentos de ser revelado por esse psicoscópio, Tavares? Sim ou não? Não! O medo é grande, né? Não só pela vida atual, mas também pelas vidas passadas, é por isso que o Pai nos deu o esquecimento, é por isso que esse equipamento só é usado pelos homens e mulheres de bem desencarnado, não é isso? Então, eu acho, assim, uma coisa fantástica, porque apesar de eles saberem e poderem ver, eles são humildes demais para até nos comunicar, fica só entre eles, isso é lindo, isso para mim é lindo, divino e maravilhoso. mas o Espírito Luiz, né? Da mediunidade, o dirigente lá do CELD, que é lá do Rio de Janeiro, esqueci o nome dele agora, que é um nome meio complicado, ele já nos prevê que no futuro terão esses equipamentos aqui na Terra que vão mostrar, né? A intenção real das pessoas. Então, quando um político realmente se candidatar à política, passando por esse aparelho, ele não vai poder, falar uma coisa e fazer outra, né? Porque o próprio aparelho vai registrar quais são as verdadeiras intenções daquela pessoa, né? Então, isso é uma tendência que vai acontecer e de alguma forma já tem acontecido coisas parecidas. Eu não sei em que livro é, é uma tela, é como se fosse uma rede que se joga e as pessoas se pegam, os Espíritos se pegam e aqueles que têm o mínimo de possibilidade conseguem ficar magnetizados. Os outros que não têm, que têm só a intenção, sem nenhuma ação, não são capturados. É uma tecnologia que um dia vai também chegar aqui na Terra, porque tudo que está lá um dia vai chegar aqui. Não se preocupa, seu Tavado, nem seu Mário, que um dia vai chegar e vamos se preparar para isso, né? Isso aí é missionários da luz. Quando vem fogo devorador e os socorristas junto com o André Luiz vão socorrer algumas pessoas, né? Para fugir do fogo devorador e eles jogam essa tela aí que você fala. E só quem tem já uma vibração melhor é que consegue subir pela tela. Continuando, lá no próprio domínio, no domínio de mediunidade, tem também um condensador ectoplasmático, né? É um aparelho usado para facilitar os trabalhos mediúnicos de modo a facilitar o diálogo com os espíritos sofredores. O Tavares deve saber disso, né? Porque provavelmente você faz aí reuniões mediúnicas de pronto-socorro, de desobsessão, né? Não é verdade, Tavares? É verdade, é verdade. E nessas reuniões, muitas vezes, o dialogador ou o doutrinador, como algumas pessoas falam, sugere em determinado momento retrospectiva da vida daquela pessoa, né? Agora vamos voltar ao passado em que você fazia isso e é justamente essa ação ela é apoiada por esse aparelho, Tavares. Esse aparelho tem esse objetivo, né? É captar o ectoplasma dos assistentes ali naquele momento e reverter ele para a criação das formas pensamento para que aquele espírito consiga reviver determinadas passagens do passado. Então, esse aparelho nas reuniões mediúnicas atuais ele é muito importante porque ele auxilia esse recurso que o o dialogador ou doutrinador usa para fazer as rememorizações do passado que às vezes só através disso é que o espírito consegue sair. a tal ponto. E desculpa falar assim a besta quadrada que vos fala em uma reunião mediúnica de há muitos anos atrás chegou um espírito e começou a falar em uma língua estranha blá 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 e eu achei que o cara estava brincando comigo e encerrei desculpa a expressão com toda ignorância a reunião, né? Aí na outra reunião disse a mim aí o espírito disse a mim quando você tiver um negócio desse peça a gente com humildade que a gente faz uma tradução simultânea, viu? O irmão estava precisando de ajuda e eu digo como é que é, meu amigo? É a tradução como é que é? É, é, é porque o espírito daquele não sabia não a gente conseguiu levou um tempo danado você estragou lógico que não foi assim de falar muito mais amorosamente, né? E a partir daquele momento toda a vida também se não for foi um espírito brincalhão a gente não faz a tradução então você já sabe e como proceder como eles são caridosos e maravilhosos nos ensinos que nos dão é uma benção E algumas pessoas, né? Pensam mas pra que a existência desses aparelhos de tudo isso o espírito não pode com a sua capacidade fazer tudo então a gente tem que pensar o seguinte que mesmo no plano espiritual ainda existem espíritos que não tem a capacidade de voar, né? de volitar de fazer uma percrição de visualizar a longa distância e aí então entra para suprir essas dificuldades esses equipamentos mas é lógico que com a evolução os espíritos mais evoluídos não necessitam desses equipamentos para fazer essas coisas, né? Quanto mais evoluído é o espírito mais ele tem um poder uma acuidade mental uma capacidade de transporte ultra rápido ele tem uma potencialidade visual muito grande mas só que esse processo evolutivo leva um tempo aqueles que ainda não tem essa capacidade utilizam esses recursos para suprir as deficientes então vejam no plano espiritual é tudo muito bem organizado aqueles que não tem a condição usam os equipamentos para suprir as necessidades e aqueles que tem já utilizam outros recursos conforme a sua condição e isso é muito interessante eu coloquei essa imagem aí Otavares para a gente perceber que já nós temos as chamadas interfaces neurais, né? que é um sistema neural humano que gera e transmite processos sinais eletroquímicos em diferentes partes do corpo portanto a parte elétrica desses sinais pode ser lida e interpretada nós tivemos aí nas Olimpíadas aqui no Brasil um exoesqueleto criado por um físico brasileiro que reside nos Estados Unidos não sei se você lembra ele só tem um defeito grande é palmeirense mas o resto ele fostricolou o fluminense ele era um seco perfeito mas fora isso é uma maravilha Nicolete, né? se eu não me engano é, exatamente aliás ele tem um polo aí na tua terra tem tem aqui deixa eu lhe falar uma coisa é a escola agrícola Jundiaí e na pedra fundamental eu vou bater uma foto vou mandar pra você eu tenho essa foto o criador ele diz assim que no futuro aqui será instalado algo que meu amigo o cara foi é um negócio que eu quase ajoelhei naquela placa que ele fala justamente isso em 1940 50 por aí mais ou menos quando essa escola agrícola Jundiaí foi aqui instalada né? que coisa fantástica que bom você me relembrou isso é lá em Pernambuco são grandes polos tecnológicos né? a gente pensa que é só no sudeste mas não é não gente vamos dizer assim a tecnologia de ponta tá aí tá aí sendo criada trabalhada né? e e cada vez mais eles estão fazendo coisas admiráveis né? então essas interfaces neurais elas já são uma realidade pra nós né? elas já estão lendo os pulsos elétricos alguns já tem a capacidade de fazer anotações e percepções de reações químicas além das elétricas e isso traduz por exemplo na movimentação de um computador de um mouse né? no caso aí do Nicolete do Ezoesqueleto e a tendência é essas interfaces neurais cada vez mais lerem né? as ondas mentais Mário eu só queria que você falasse sobre o Ezo porque como a Olimpíada foi um negócio assim quase ninguém percebeu mas aquele homem que chutou aquela bola ele era tetraplégico é lógico então as pessoas não notaram a coisa fantástica é um homem que do pescoço pra baixo não tem movimento e de uma hora pra outra ele levantou e chutou uma bola não foi isso meu amigo? foi uma gafe tremenda né? publicitária na televisão não dá o destaque apropriado pra essa pra esses minutos gloriosos pra humanidade né? eles ficaram preocupados em fazer em filmar lá os cantores as músicas enfim e não deram a prioridade para essa ação que ali isso foi um divisor de águas gente foi uma coisa importantíssima era uma pessoa tetrapilégica que conseguiu movimentar-se com essa interface neural criado por um brasileiro né? então veja a importância desse fato e infelizmente isso ficou passou batido pela mídia pouca gente prestou atenção numa coisa tão importante né? é vamos lá e aí o Tavares uma outra passagem né? essa passagem é do livro Libertação que também né? as esferas mais inferiores também produzem equipamentos né? também tem a capacidade de produzir mas não tão avançados e não com tanta tecnologia como a luz produz né? mas ela produz sim e nessa passagem tem isso e aí eu vou ler rapidinho pra não perder o contexto né? que aparelho vem ser a esse? indagou Eloy antecipando minha curiosidade trata-se de um captador de ondas mentais as autoridades que dominam essas regiões preferem apreciação em grupo o que se faz possível pelas cores e vibrações do circuito vital que nos rodeia cada um porque nos considerou neutros o instrumento não é suscetível de marcar a posição das mentes que já se transferiram para a nossa esfera é recurso para a identificação de perispíritos desequilibrados e não atinge a zona superior então André Luiz estava entrando ali com um instrutor e mais um amigo numa num local muito restrito e eles passavam por detectores né? esses detectores eles viam o campo energético e registravam ali e já naquele naquele registro colocava ali assassino de um lado estuprador de um outro lado então veja já a esfera inferior também já tem as suas vamos dizer assim possibilidades tecnológicas tá certo? e aí continuando para a gente terminar essa parte aí o Emmanuel no livro Estudo e Vida no capítulo 40 diz o seguinte a divulgação em grande escala se consegue hoje através da internet conhecida como a maior rede de computadores do mundo que permite trocar informações das mais variados assuntos enviar mensagens conversar com milhões de pessoas ou apenas ler as informações de qualquer parte do planeta em face disso cremos que ela tem um papel mais importante na divulgação do espiritismo contemporâneo até porque recordemos que o espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade a caridade da sua própria divulgação então para fechar Otavares hoje nós estamos já com um paradigma diferente já está se criando a casa espírita virtual isso acelerou com esse processo da pandemia muitos centros na impossibilidade da presença espiritual começaram a criar salas palestras ao vivo através das redes sociais reuniões virtuais entre os seus próprios trabalhadores então muitas casas já tem o seu site então isso é uma tendência que veio para ficar você deve estar observando isso porque você está nessa área muitas lives que a gente vê e acompanha e você percebe que há muitos espíritas já fazendo essa atividade na verdade ontem mesmo nós fizemos uma live eu aqui no Brasil Luiz e Vera em Las Vegas junto com a Carol e Odete em Minas Gerais em Uberlândia se você falasse isso para mim em janeiro eu diria meu amigo você é um sonhador você não é um John Lennon mas é um sonhador ele estava certo você pode dizer que eu sou um sonhador mas pensa em juntar a nós e eu deixo registrado aqui o seu esforço o seu empenho porque eu sei que não é fácil tocar uma rádio web com uma programação tão extensa como você tem feito vindo muitos convidados enfim eu sei que é uma batata quente meu querido e você tem feito isso da melhor forma possível nos parabéns Obrigado Continuando aqui o nosso raciocínio para fechar nasceu aí também uma nova mediunidade que é a psicodigitação nós tínhamos no passado a psicografia não era isso? pegava-se uma caneta e o médium então ia lá e recebia as mensagens com a caneta escrevendo no papel hoje nós temos a chamada psicodigitação que é o médium em vez de pegar o lápis e o papel ele já tecla direto no computador Divaldo Franco faz isso que edita muitas obras ali do Inácio Ferreira do agora me faltou o Carlos Baccelli o Carlos Baccelli também faz isso há muitos médiums que estão fazendo isso e em vista disso gente é muito importante que esses avanços tecnológicos vão criando novos meios mediúnicos e novas formas de estabelecer comunicação com o plano espiritual nós temos aí o atendimento fraterno virtual Tavares que aumentou demais agora com a pandemia né eu tenho feito bastante atendimento fraterno e virtual em alguns casos eu sinto que eu estou fazendo uma psicodigitação né sem querer eu vou até digitando mais rápido e palavras que estão vindo de uma forma que eu eu não estou ali pensando aquilo mas elas estão vindo e aí depois que eu aperto o enter e que eu vou ler eu vejo que isso isso não vem de mim só vindo não né é lógico né que há casos em que o atendimento presencial é muito importante e não dá para fugir disso mas no presente momento essa forma de atendimento é a que está em voga e que está fazendo muito bem né então veja é uma nova forma de trabalhar a mediunidade intuitiva no cargo né mas meu amigo desculpa interromper você mas você imagine só nós estamos o que desde abril não é isso né sim mais ou menos abril né final de março abril nós estamos em agosto imagina se ele não tivesse internet meu amigo já pensou esse mundo com 8 bilhões indo para 9 dentro de carro batendo cabeça sem a tal da mãe internet que surgiu na guerra para matar o outro e que basicamente meu amigo está salvando um mundo de muitas e muitas possibilidades extremamente equivocadas já imaginou meu amigo pois é a tal da tecnologia e mais um mais um fator para a gente acreditar que tudo está dentro de uma lei de uma ordem né cronológica perfeita porque na sua infinita bondade essa pandemia não viria se não tivesse essa possibilidade também da gente ter esse alento através da internet né então ela veio nessa hora propícia né nós temos aí o Chats que algum site já tem né você entra e já abre uma janela de chat e você já pergunta alguma coisa já responde e tem as salas de estudos virtuais que também estão sendo muito usadas pelas casas espíritas fazendo com que o estudo continue né nós temos a vibração à distância o chamado radiações virtuais que a gente já faz esse modelo através do Skype nós usamos o Skype nesse caso mas existem outras plataformas para ser feita isso em que as vibrações à distância continuam né em que os os trabalhadores ali unem-se em determinado momento numa sala virtual para vibrar em favor a este ou aquele irmão então veja como é importante né o uso da tecnologia aliado né aos recursos e os dons mediúnicos né e nós temos dentro de nós né essa paz interior que ela vai vindo de acordo com o trabalho bem feito né com o dever retamente cumprido usando os recursos que Deus nos permite usar nos momentos oportunos e também da melhor forma possível então infelizmente ou felizmente nessa situação que todos nós estamos enfrentando ela também abriu novas possibilidades novas portas e vai ser muito difícil Otavares depois que essa pandemia terminar nós pararmos com esses trabalhos de origem tecnológica nas redes sociais que muitos centros iniciaram né a gente já não consegue mais se ver sem esses trabalhos né nós vamos ter que fazer uma adaptação aí então o ser humano ele é sempre fadado a glória celeste através dos problemas e das dificuldades né e nós como uma família cristã a grande família universal cristã aquela que Cristo nos alentava naquela exortação quem é meu pai quem é minha mãe quem são meus irmãos dizia ali da chamada família universal né nós formamos essa grande família e agora mais do que nunca essa família está mais próxima com esses recursos tecnológicos tecnológicos né como você mesmo falou você tinha irmãos na life dos estados unidos né da onde mais que você disse aqui de natal eu de las vegas e de belo horizonte né então isso eu não poderia imaginar eu fiz um programa com o pessoal da frança aqui do do brasil de belo horizonte então isso é eu sou uma pessoa muito adiantada mas isso ainda me choca tá entendendo como é que a gente consegue fazer em tão rápido tempo assim em diversos locais mas é é uma benção a gente tem que saber usar também né tudo tem tem o seu preço né pra quem possa usar mas eu acho que dessa vez a gente sai do atoleiro viu amigo o recado mais ou menos era esse né o tema é bem palpitante é profundo dá pra se falar muita coisa mas pra não ficar cansativo a gente fez um resumo aí a respeito do assunto olha olha bem eu tenho uma pergunta eu tenho uma pergunta aqui que seria também minha que eu já ia preparando quando eu ia preparando o o o o o o o Sérgio deixa eu botar aqui eu tive que dividir de Pinhum é um perguntador oficial aqui é ele 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 bota aí a questão novecentos e trinta e quatro lá do livro dos espíritos é é a perda de entes que nos são caros nos constitui para nós legítima causa de dor tanto mais legítima quanto irreparável independente da nossa vontade e os espíritos começam a responder essa causa é de dor atinge assim o rico né deixa eu ver aqui se você conseguir botar e o pobre aí eu esqueci desculpe tendes porém uma consolação em poderes comunicar-vos com nós com os vossos pelos meios que estão ao vosso alcance enquanto não dispõe de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos isso é mil oitocentos e cinquenta e sete né eu não sei se na primeira versão das quinhentas e uma pergunta essa daí estava né vamos dar mil oitocentos e sessenta né mais ou menos isso já não é o plano espiritual falando dessa possivelmente desse negócio é telecomunicação instrumental tudo isso que está ocorrendo hoje no nosso planeta então essa questão estava até no script que eu havia preparado mas como ele é muito grande eu fui encurtando porque essa questão é importantíssima né como você mesmo falou já naquela época os espíritos já estavam prevendo que haveria outros meios da gente se comunicar com os nossos entes queridos que já partiram né ela diz que por enquanto há meios de se comunicar com o plano espiritual esses meios que nós vemos são por exemplo as chamadas cartas consoladoras que o nosso querido Chico Xavier tanto fez né tanto contribuiu com as suas mais de 11 mil cartas né trazendo consolo a tantas pessoas nós temos a psicofonia né que muitos irmãos através da psicofonia eles acabam também trazendo informações do plano espiritual mas ele diz que haverá ainda outros meios enquanto não aparecem esses que já existem esses outros meios iniciou-se já como você mesmo falou com a TCI transcomunicação instrumental que já revela a possibilidade dos espíritos se comunicarem através do aparelhamento que já existe na terra se eu não me engano acho que em 1958 nós tivemos a primeira transmissão através de um alemão de um suíço esqueci o nome dele que foi ali as primeiras vozes do plano espiritual que ele conseguiu gravar dizendo que nós estávamos vivos né estamos aqui estamos vivos né agora eu tive um estudo sobre a transcomunicação e parece que de uma forma geral começou com o brasileiro ainda no século XIX finalzinho do século XIX início do século XX ele já tinha essa ideia mas morreu por aqui e depois aí realmente foi para a Europa e começou a transcomunicação mas isso não tem nada a ver porque isso é divino teria que vir de qualquer maneira eu queria lhe fazer uma pergunta bem interessante há possibilidade de substituir o centro espírita virtual substituir o centro espírita material no futuro muito breve ou você acha que isso ainda vai levar um bom tempo para que isso possa ocorrer ou não vai ocorrer não não haverá essa substituição haverá um acréscimo né no sentido que como Jesus disse que ele não veio destruir a lei mas dar cumprimento essa nova forma virtual ela veio dar o que um apoio um apoio um auxílio né sempre haverá a presença material no auxílio na caridade na prestação do serviço humanitário assim como no próprio plano espiritual existe a presença física espiritual e existe os aparelhamentos que são utilizados como recursos extra recursos para o auxílio e assim também aqui a mesma coisa os centros continuarão existindo da mesma forma mas aparelhados para dar um serviço a mais para contribuir de uma forma mais extensa mais profunda mais profícua mais vamos dizer assim ostensiva e atingindo a mais pessoas e isso somente através desses recursos virtuais juntados a tecnologia e outra coisa que a questão 935 34 nos fala é a respeito de alguns equipamentos que virão na sequência nós não temos aí o psicotrômetro o aquele cristal né aquela aquelas cabines de cristal e tantos outros o ozonizador a nossa tecnologia logo mais criará equipamentos também de auxílio magnético de auxílio de ondas mentais e que os centros espíritas também usarão como recurso extra para a utilização e a melhoria das deficiências que a humanidade ainda é portadora então é um conjunto de coisas que vão surgindo para auxiliar a espiritualidade e também aos encarnados muito bem no filme nosso lá lógico que é uma licença poética é Emanuel quando convida André Luiz a usar para comunicar ele diz você tem disponha aqui dos meios antigos aí mostra o cabo escrevendo até com a pena e tem um cabo no computador você quer usar isso não eu quero isso aqui mesmo eu quero a máquina mesmo de escrever mas quer dizer já dando essa ideia que você usa o que você pode o pergaminho do papiro mostrando a humildade e uma outra coisa também quando eu era menino pequeno lá em Barbacena isso nos anos final dos anos 60 início dos anos 70 quando ele queria dizer assim que alguém algo era muito velho muito lá do tempo do ronca do tempo da onça eu vi essa expressão ficar assim muito marcada esse cabo é de 12 então quando o cabo era muito antigo muito velho o negócio que o cabo usava assim é de 12 eu só quero falar que nós estamos em 1920 então quando a gente chegar em 20 20 e 20 e 99 alguém dizia esses cabros eram lá de 20 usavam computador o Dragon era o melhor celular deles olha em 20 olha só o que é que eles usavam do mesmo jeito que a gente está falando onde a gente fala hoje dos carros de 1920 porque em 1920 o que é que você tinha de carro o Ford bigode do nosso Harry Ford basicamente mais nada então imagine como vai ser o final desse século com esse avanço tecnológico e com certeza com o espiritismo fazendo assim com que a gente possa não errar tanto e usar mais uma vez a tecnologia para não cairmos e cabe aqui uma gente a história ela deveria fazer um adendo de retificação com o Tesla né o Tesla foi um grande inventor foi um homem voltado para o futuro incompreendido foi lubridiado em algumas questões então a história merece aí que faça pelo Tesla uma retificação da sua grande capacidade de ideias novas de invenções e para mim foi um dos gênios da humanidade muito bem meu amigo nós chegamos ao final do programa queremos agradecer a você mais uma vez e olhe bem que você assumiu está aqui gravado pela internet não tem como você fugir do Pedro II você disse a gente está estudando então a gente vai ver aí para marcar se preparar direitinho mas a gente aí quer agradecer aqui a participação da nossa irmã Magda lá de Açur da cidade do Açur não sei de onde é o Lorival Souza Silva uma boa noite para você meu amigo de onde você estiver certo a Genilde que é aqui de Natal da nossa Genilde Solidariedade da Casa de Maria e o meu irmão Desso aí de São Paulo aí dentro do bairro Guaianaz aí da Zona Oeste que faz um programa aqui com a gente toda terça-feira eu queria pedir licença a você para falar que a Web Rádio Estação da Luz ela é uma rádio que emana a paz aqui em Natal 24 horas no ar Natal para todo o planeta Terra aqui em Natal Rio Grande do Norte toda segunda-feira nós temos aqui pela Web Rádio a partir das 8 horas segunda e sexta a partir das 8 horas o programa nos domínios da mediunidade com a Amadeu Ferreira e a sua equipe de ouro né e temos também na terça-feira o nosso irmão Décio Soares com o programa Construindo Pontos para a Eternidade e a sua equipe de platina e na quarta-feira nós temos já aí o nosso irmão Alexandre Santos com seu programa Filosofia Ciência e Moral Alexandre Santos e a sua equipe de diamante nas terças e quintas o programa é epa calma Tavares isso é que eu vou repetir aqui terças e quintas nós temos o programa O Eco de Alentúmulo né com apresentador virtual e todas as noites ou todos os dias a partir das 19 horas o programa Estação da Luz com convidados então essa é a nossa programação e a partir da próxima final desse início desse próximo mês nós vamos ter um programa sobre islamismo com um muçulmano um programa sobre judaísmo com judeu um programa sobre o candomblé com o nosso pai de santo Melquisedeque de Xangô abrindo as fronteiras da nossa rádio para todas as doutrinas filosóficas e religiosas meu amigo como agradecer a você maravilhosos conhecimentos fiquei se você depois puder me mandar esse powerpoint eu lhe agradeço muito meu amigo certo e me mande o livro certo pra eu remeter lá pra aquele nosso amigo pra gente ver as possibilidades tá certo querido olha eu que agradeço pela participação é sempre um prazer aí estar junto com você com seus ouvintes e a gente espera em breve poder estar aí pra dividir um pouquinho da nossa alegria das nossas energias tá que Deus abençoe a todos os ouvintes e que possamos estar sempre unidos nesses ideais de amor e fraternidade e hoje em especial nós vamos dar um grande abraço pra todos os pais né todos aqueles que receberam essa missão gloriosa que é educar os seus filhos e levá-los para a vida da melhor forma possível porque realmente é uma grande missão e que os pais recebam de nós da espiritualidade amiga muita energia muita luz e que possam levar ao contento essa missão maravilhosa muito obrigado que Deus abençoe a todos então eu quero realmente fazer das suas as minhas palavras nesse dia maravilhoso que é o dia dos pais e eu queria dizer da grande alegria de ser pai e avô né nessa atual encarnação é uma coisa maravilhosa né então é é o bem supremo da encarnação que o pai nos oferta sobre todos os hospícios então não tem coisa mais bela mais linda e mais maravilhosa do que essa que é a a podermos estar aqui estar aqui como pais vamos vou fazer a prece você quer fazer a prece final querido podemos ah que maravilha então vamos lá então vamos agradecendo a Deus pai todo poderoso o senhor de nossas vidas que é o nosso divino mestre Jesus nosso irmão modelo e guia e também os nossos bem feitores que conosco convivem pelas oportunidades pelo dom da vida pelas facilidades que diariamente nos chega à mesa seja através do alimento das possibilidades de trabalharmos da saúde enfim tudo que nós temos neste momento que possamos ser gratos e aproveitando essa oportunidade que estamos reunidos em nome do Cristo também que direcionemos os nossos pensamentos em favor a todos esses irmãos que passam pela doença que estão no leito de dor nas incertezas do futuro que recebam de nós energias de coragem determinação de saúde e consigam sair o mais rápido possível dessas dificuldades estamos ainda librando muita coragem e determinação luz aqueles irmãos que estão na equipe de frente trabalhando socorrendo as vítimas da doença aqueles que estão também fazendo a segurança nas limpezas dos hospitais enfim que recebam de nós também energias e coragem e determinação vamos ainda aproveitando essa oportunidade levando o melhor de nossos corações a todos aqueles irmãos que desencarnaram recentemente para que tenham esperança para que tenham fé para que consigam através do equilíbrio e serenidade continuar o caminho rumo a eternidade rumo a perfeição que é a destinação de todos nós e vamos aproveitando juntos pedindo ao pai licença para que possamos ter mais paciência mais tolerância mais indulgência mais fraternidade para que possamos ser o exemplo a qual Jesus pede de nós e assim terminamos esse momento essa tarefa com a prece que o mestre nos ensinou pai nosso que estás nos céus santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis pai cair em tentação mas livra-nos senhor de todo o mal que assim seja graças a Deus muito obrigado meu amigo Deus que lhe pague voltamos agora a nossa programação normal felicíssimo com seus ensinamentos com seus conhecimentos marcando para o próximo mês se possível for Pedro II seu amigo puder eu lhe agradeço demais muito obrigado a todos a todos aqueles que a paz do Cristo o amor de mamãe Maria esteja no coração de todos feliz dia dos pais para todos muito obrigado obrigado